Hihi! Quero ver um aventureiro pegar a minha moedinha! Ai, isso foi triste. Enfim, oi gente, rapidinho aqui. A minha nova pelúcia acabou de lançar, uma pelúcia de Goblin. Se você apertar, ele grita. Tem um alto-falante que ele genuinamente grita. Se você for estranho e gostar desse tipo de coisa, entre em www.circletoonshd.com. Eu mandei fazer um monte desse, então por favor, comprem. Ah, cara, por que você sempre me faz jogar esses jogos estranhos? Beleza, se você quer jogar algo melhor, eu tenho uma paradia maneira pra você bem aqui. Bem-vindo à Terra de Grubble. Um mundo coberto pelas trevas do mal. É, dá, beleza. Deixa eu pular essa cutscene. E você descobrirá todas... Ah, isso é um pouco poluído. Se você não tivesse pulado a cutscene, isso teria feito sentido, mas tanto faz. Ei, filho, sou eu, seu pai. Eu só queria te agradecer por me proteger todos esses anos. Eu sei que o clã dos bandidos não vai desistir fácil até me verem morto. Então eu meio que quero te agradecer por todos os serviços nesse ano... Ah, cara, por que você continua pulando as cutscenes? Hehehe, olá, aventureira. Você gostaria de jogar um jogo de cartas? Ah, da hora. Eu adoro quando tem essas sidequests em RPG. Ok, me escuta. Eu estou implorando para você não pular esse tutorial. Por... O que? O que era para ser isso? Ai, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus!